Apresentação, atleta muito nova, já numa final no Campeonato Brasileiro Adulto. Vamos curtir a apresentação da Ellen. Olha só o primeiro salto, empolgante, hein? Comemorando com o seu treinador. Boa, garota! Olha a Ellen brilhando aí entre as feras da modalidade no Brasil. Ana! É o salto mais difícil até o momento. Mas também, vamos torcer, é a segunda apresentação. Segundo salto, a primeira foi, valeu por um notão, 13 e 100. E repete, um bom desempenho, feliz da vida a Ellen Silva. Anotem esse nome, Ana Paula Luz.